Agora, agora, agora sim, pronto, agora tá falando a musiquinha aí, né? Que bom, vocês me ouvem bem? Deixa eu ver quem mais tá aqui no, quem tá aqui na sala de espera, deixa eu voltar aqui pro zoom e ver. Sala de espera, peraí. Deixa eu ver onde tá o zoom. Apareceu um sinalzinho aqui de que, não, acho que somos nós mesmos? Oi, Lu. Oi, Lu, tudo bom? Tudo, af, consegui entrar nesse trem. Consegui, ah, que bom, que bom ter você aqui, pessoal, essa é minha irmã, minha querida irmã, que veio prestigiar aqui essa nossa oficina de canto e voz, que bom. Que bom, Alder, que você tá aqui. Carlos, obrigado, você tá sempre presente nos meus eventos, eu fico muito agradecido, viu? Firme, firme. Quem mais tá aqui, gente? Tudo bem? Tudo bom. E aí, como é que vocês... Bom, somos nós, acho que nós vamos começar. A ideia é fazer uma primeira oficina, essa oficina tá sendo elaborada já há algum tempo. Eu queria agradecer até a Rede 60, que, enfim, deu essa oportunidade, né? Deu esse espaço aqui pra gente abrir essa sala. E agradecer também vocês, né? Por estarem aqui, espero que vocês curtam a minha proposta de hoje, que é falar um pouquinho sobre a voz e sobre as coisas boas que a voz traz pra gente, né? Pro nosso autoconhecimento, pra nossa força vital, todas essas coisas boas que a música traz. Mas vamos começar, dizendo aqui pra mim, um pouquinho, como é que vocês estão chegando, tá? Queria saber de vocês... Deixa eu só parar aqui. Eu vou mexendo aqui, eu vou mexendo aqui nos controles e vou... Eu fiz um... Deixa eu ver aqui, ó. Que bonitinho que eu fiz pra vocês, especialmente aqui. Deixa eu só ver aqui. Vocês estão com o seu... Quem conhece isso aqui? Essa pesquisinha aqui do mente? Não? Vocês não conhecem isso? Não. Ó, tenta... Tenta... Tenta colocar o celular, aqui o celular na... Na... Pra ler o código de barra, tá? Ou vai lá no site www.menti.com, né? Quem leu o... Tá conseguindo, Carlos? Se você... Qualquer dificuldade, você me fala, tá? É mais uma... É uma pesquisinha, assim, pra saber como é que vocês estão chegando, né? Apesar de que vocês poderiam ter me falado também. Mas... Deixa eu... Deixa eu ver aqui, acessar... Aqui a parte... Da pesquisa. Vocês estão vendo ela aí, né? Na tela, né? Pera aí. Vou compartilhar aqui. Aí, quando vocês acessarem, vocês colocam esse código aí, que tá aparecendo na 5... 1... Aqui, vamos ver... Para mim, ele nem pediu código. Ele já entrou aí, como eu estou chegando hoje. Ah, já entrou direto? É. Ah, que bom. Ah, então ótimo. E como é que vocês estão chegando hoje? Aqui, nesse momento... Eu tô bem animado. Eu tô votando aqui. Clique em Submit. Eu só... Deixa eu ver aqui. Eu votei no Feliz. Feliz? Eu também. Eu só quero saber como é que eu chego lá na... Feliz animado, né? É. 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 Aqui, eu... Eu fiz a pesquisa, mas eu não sei entrar nela. Pera aí. Para mostrar os resultados. Olha que coisa. Pera aí. Achei que fosse entrar direto aqui para mim... Pera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, agora... Eu tenho que entrar pela... Para outro lugar. Para mostrar para vocês. Deixa eu ver. Entrou aqui para mim. Pera aí, gente. Eu falei, né? Nós estamos testando aqui a... Eu não estou conseguindo entrar. É. Tudo bem. Então, vai assim mesmo. Para mostrar o gráfico bonitinho. Eu não sei como... O que eu fiz aqui para não mostrar. Mas vocês já responderam para mim, certo? Então... Depois eu posto aí, né? Certo. No chat, eu mando aquele gráfico bonitinho da pesquisa. Vocês estão felizes. Que bom. Que bom. Né? Eu não... Carlos, você está feliz em estar aqui? Muito bom. Ótimo. Animado? Ai, que bom. Animado. Sempre. Filme. Ai, que bom, Carlos. Eu fico muito feliz também, porque eu estou muito animado. Não soltar a corda. Então, ótimo. Fico muito animado aqui em falar com vocês. Ah... Me digam aí se pode ser agora. Temos poucas pessoas. Temos poucas e boas pessoas. Mas vocês podem me dizer quais são as suas expectativas em relação a essa oficina. As suas dores. Querem falar? Querem escrever no chat? O microfone é de vocês. Por favor, me digam aí. Sem expectativa nenhuma. Como é que é? Quem quer começar? Vou escolher. Vai, Lu. Então, fala. Deu bem, André. Me fala, como é que você está hoje? Qual a expectativa para hoje aqui? Para essa interação? Você está falando a mim? Eu perguntei para a Luciana, mas pode falar, Carlos. Qual que é? Não, não, não. Eu aguardo. Eu aguardo. Então, diz, Lu. Como é que você está chegando aí? Qual a expectativa? Eu estou ansiosa para saber o que é, o que você está aprontando. Boa, boa, boa. Muito bem. Eu sempre estou acompanhando para poder... Estou na expectativa do que você é, do que vai ser. Ai, que bom. Ansiosa. Então, guarda essa ansiedade aí que nós vamos percorrer esse caminho aí juntos, tá bom? Audra, e você? Tem alguma expectativa aí? Eu estou curiosa. Curiosa. Que bom. Oi, mano. Curiosidade também é muito importante, né? Porque a curiosidade é uma das forças de caráter da psicologia positiva, né? O ser humano curioso é o ser humano que vai atrás das coisas, né? Que busca. É muito bom. E você, Carlos? Eu... A mim me interessa seguir aprendendo temas, assuntos de canto. Antes da pandemia, agora mudou tudo. Eu participava de um caroquê em São Paulo, perto da estação do metrô Alto de Ipiranga. Tudo bem. Agora tive que mudar por assuntos familiares para Jundiaí. Estou procurando algum outro caroquê em Jundiaí. E vou ir atualizando o meu pequeno repertório e aumentando. Ai, que bacana. Ai, temos um Jundiaí. Na casa, eu vou seguir praticando para não deixar cair aquilo que já atinge. Bacana. Me interessa. De onde que ele é de Jundiaí? Como? De onde você é de Jundiaí? Não, não. Eu agora estou morando em Jundiaí. Antes eu morava em São Paulo. Eu também moro em Jundiaí. Tudo bem. Eu moro no condomínio Vista Parque, muito perto da Avenida Imigrantes Italianos. Altura 2000. Ah, legal. Eu moro em Jundiaí. Se tiver algum carroquê em Jundiaí, eu vou procurar e vou começar a frequentar agora que já estamos no período pós-pandemia, que voltaram pouco a pouco os encontros presenciais. Bacana, hein? Vizinhos. Olha que bacana. Então aproveita aí. Eu moro no centro, na Vila Arens. Ah, conheço. Conheço. Muito lindo. Eu moro no condomínio premiato. É chique, Vila Arens. Um dos bairros mais caros de Jundiaí. Olha aí. Você vê que essa oficina já está rendendo frutos, né? Olha lá. Umas amizades aí. Vizinhos. Que legal. Deixa eu agradecer. Marcelo. Bem-vindo, Marcelo, a sua oficina. Que bom vê-lo aqui. Estamos bem à vontade, tá? Poucas e boas pessoas, porque eu estava aqui explicando. Tudo bom, Marcelo? Que bom ver seu rosto. Tudo bem. Desculpe o atraso, mas consegui enxergar. Imagina. Que bom vê-lo por aqui, viu? Você também é um dos que prestigia aqui todas as minhas oficinas aí, né? Esta é a primeira oficina que eu estou organizando assim. Era para ser online, tá? Online, desculpa. Era para ser presencial. Mas a gente está testando esse formato online, né? Eu já fiz algumas vezes. E algumas propostas novas aí que eu vou introduzindo a cada oficina, né? Hoje nós vamos fazer algumas coisas assim. Vamos trabalhar a voz, mas de uma maneira diferente aí. Uma maneira mais introspectiva. Uma maneira mais de prestar atenção, tá? Então, vamos começar com a mão na massa aí. Vamos começar dando uma alongada nas nossas musculaturas, assim, para que a gente não possa começar a trabalhar o nosso corpo, né? Porque a voz, ela está aqui dentro, né? Ela passa... Tem até uma... A voz, ela ressoa no nosso corpo todo, certo? Então, a gente está com o corpo relaxado, com a musculatura ativada. É interessante, tá? Então, vamos começando... Girando a cabeça assim, ó. Com o lado. Bem suavemente. Isso. Mantém... Quando for lá para cima, deixa a boca meio aberta assim, para não gerar nenhuma tensão. E aí, a gente inverte o lado, tá? Só para soltar um pouquinho a musculatura do pescoço, as tensões do dia a dia, né? A gente chega assim, nesse horário já cansado, já com sono. Vamos dar uma puxadinha assim, olha, com a mão para o lado assim. E assim, te alongar aqui o pescoço. Ai, por que que eu fiquei o dia inteiro olhando para o micro, né? Trabalhando assim, inverte o lado aqui, só para sentir um pouquinho a musculatura aqui. E a gente, depois disso, vamos fazer um pouquinho de girar o ombro assim, um pouquinho. Para trás. Bem devagarinho. Sentindo relaxar. E um pouquinho para frente também. Isso. A gente solta. Agora leva o ombro lá para cima e solta o ombro assim, sabe? Deixa bem. Dá aquela respirada. Isso. Muito bem. Deixa eu admitir aqui. As pessoas estão chegando. A gente está dando uma... Vamos ver quem é que adentrou. Está conectando aqui, enquanto isso... Muito bem. Vocês têm ideia de como a voz funciona? Vocês imaginam? Quem é que quer compartilhar um pouco assim? Ah, a voz funciona assim. É. Ela funciona. Funciona. Ela sai. A voz é o nosso veículo, né? De comunicação. E mais que isso, né? Ela é a nossa extensão da nossa identidade para o mundo, né? É com ela que a gente se coloca. É com ela que a gente se comunica, interage com as pessoas e enfim, né? E aí, a gente, às vezes, não para para pensar como é que isso tudo funciona, né? Porque, originalmente, a voz não... A voz é uma coisa que veio depois, né? Primeiro veio todo um aparato que ajuda você a não morrer, né? Sufocado. Porque se você fizer assim, ó... Todo mundo dá uma engolidinha assim, ó. Põe a mão aqui no pescoço e dá uma engolidinha, ó. Vocês vão localizar a laringe, né? E aí, dentro da laringe... Aqui dentro dessa... Do pomo de Adão para os homens, né? Aqui... É aqui que ficam as nossas pregas vocais, né? E quando vocês podem perceber, quando a gente engole, isso tudo levanta, né? Levanta porque aquela epiglote fecha para a gente poder engolir as coisas, beber as coisas. Então, originalmente, a gente... Ela não foi feita para falar. A gente que inventou de se comunicar, né? Nossos seres humanos. Isso foi... A laringe... Esse mecanismo foi feito para nos preservar, né? E... E falar... É justamente usar... Toda a respiração, os mecanismos de deglutição... A musculatura... A gente fala com o corpo todo, né? Vou postar aqui um... Um videozinho para vocês... Deixa eu só ver aqui de novo... Como é que está aqui... Onde eu... Onde eu... Pá, pá, pá... Pera aí... Compartilhar... Cadê? Sumiu... Eu não estou com nada com... Nada compartilhado, né? Não... Compartilhar tela... Agora eu vou estar aí... Vamos de novo aqui... Olha... Esse videozinho aqui para vocês, tá bom? Deixa eu... Presta atenção aqui... Eu vou falando, explicando ao longo do vídeo... Olha só... Deixa eu botar a tela aí... Vocês conseguem ver? O ar, ele entra... Pela nossa boca... Ou pelo nosso nariz... Dá para ver aí? Deixa eu colocar mais... Sim... Espera aí... Eu estou... Organizando aqui as... As telas... Agora vai ficar melhor... Aí... Parou... Mas eu continuo aqui... Vejam... O ar, ele entra pelo nosso nariz... Ou pela nossa boca... Aí ele vai para os pulmões... Enche os pulmões de ar... O que é que acontece nesse momento? As nossas vértebras aqui... Elas... Se abrem... Né? Percebam aqui novamente... Ó... Elas... Elas vão para as laterais... E ao mesmo tempo... A gente tem um músculo aqui embaixo... Que chama... Diafragma... Certo? Que... Ele abaixa... Então... Todo isso... Todo esse mecanismo aqui... Ó... Se vocês puserem a mãozinha aqui do lado da... Da... Da sua costela aqui... Ó... Vamos fazer assim... Ó... Põe a mãozinha aqui assim... Ó... Do lado aqui do... Da costela... E dá uma inspirada assim... Ó... Percebam que esse movimento vai... As costelas abrem... Perceberam isso? O movimento contrário... O que acontece? Ao mesmo tempo que as costelas estão se abrindo... O diafragma... Ele desce... Tá? Para encher... Para ajudar nessa... 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 Que o... Que o... Para ajudar com que os pulmões se enchem mais de ar... Olha... Agora sim as costelas... Ó... Olha o diafragma aqui... O movimento contrário... É o movimento da expiração... Que é quando o diafragma sobe... E empurra todo esse ar... As... Intercostais... Né... Elas... A musculatura das... Daqui das nossas vértebras... Elas se fecham... E espelhem todo o ar... Dá para perceber aí? A gente funciona como uma gaita de folem... Nós inspiramos... As costelas abrem... Né... O diafragma... É... Se vocês puserem a mão assim... Desse jeito... Aqui pertinho da... Quando termina o... Aqui o externo... Aqui ó... Aqui a mãozinha aqui... Vocês vão sentir o diafragma... O diafragma... O diafragma... Tá aí... Então se vocês inspirarem de novo... Ó... Percebam que ele... Ele vai para baixo... Ó... E para frente assim... É aquele movimento que ele abaixa... As costelas abrem... Ele abaixa... Você tem todo esse mecanismo... Que faz com que... Esse... Ar entre no corpo... E o movimento contrário... Faz com que... O ar... Saia... Tá... Beleza... Então vamos fazer o seguinte agora... Gente... Gostaria que vocês agora então... Inspirassem... E expirassem... Simplesmente assim... Tá... Deixando o ar... Entrar... E deixando o ar sair... Percebam como é que esse ar está entrando dentro de vocês... Pelas narinas... Pode ser pelas bocas... Até onde esse ar está... Indo... Ele está... Ele está... Ele está mais aqui para cima... Ele está ainda mais para baixo... Ele está descendo... Como é que está... Percebam... Vamos inspirando... Bem relaxadamente... Bem relaxadamente... E vamos soltando o ar... Ele está entrando pelas duas narinas... Por uma narina só... Como é que ele está entrando dentro de você? Você está fazendo força... Tentem perceber... As suas intercostais... Aquele movimento... Que eu falei para vocês... Como é que... Como é que elas estão funcionando... E percebam também... Que não é só aqui onde eu pedi para pôr a mão não... As intercostais... Elas vão até as costas... Elas têm... Todo esse movimento... Percebam que... Vocês estão inspirando... E esse ar está indo para as costas também... Você inspira... 360... Você inspira com o corpo... E você solta o ar também... Nós agora estamos sentados... A gente podia estar de pé também... Sentindo... Mas sintam... O pé no chão... Como é que está o seu pé... Tem muitas técnicas para cantar... Para se falar... Tá... Mas... Hoje nós estamos vendo aqui... O papel da... Inspiração... E o quanto que é importante... Trazermos... Essa consciência... De momento... O que a gente chama de... Mindfulness... O poder da nossa... Respiração... Para que a gente se acalme... Para que a gente possa... É... Perceber... O quanto que nós somos agitados... No nosso dia a dia... E o quanto que a gente consegue controlar... Porque a respiração... Ela controla tudo... Ela não controla somente o fluxo de ar... Esse fluxo de ar... Controla... Como a gente se coloca... Como a gente vai falar... Como a gente... Né... Esse fluxo de ar... Tem poder de cura... Tem uma dúvida... Pode falar... Quando você tem sinusite... Rinite... E tá tudo entupido... Respira pela boca também... Mas... Sinusite... Rinite... São problemas... Realmente... Que você tem que tratar... Com o torrino... Especificamente... Porque isso... Quem sofre... Não sei se vocês sofrem disso... Mas... Eu sofro... A minha irmã aqui... A Luciana sofre... Acho que é de família... Né... Isso atrapalha na voz... Atrapalha na canção... Atrapalha... Atrapalha no sistema respiratório... Atrapalha na forma como a gente... Né... Acaba... É... Organizando esse fluxo aéreo... Tá... Na voz propriamente dita... Não... Né... Na voz propriamente dita... Outras coisas... Que atingem mais a laringe... Né... Onde ficam as nossas... Pregas vocais ali... Né... Que eu já ia falar sobre isso aqui... É... Elas... Não... Não atingem diretamente... Ela atrapalha... Mas... Não vai... Você não vai perder a voz... Por estar com rinite... A não ser que a rinite cause... Alguma outra... Alergia... Que vai afetar as pregas vocais... Enfim... Né... Né... Mas... Vamos... Vamos fazer... Tem alguém... A Vânia tá né... Tá tentando entrar aqui... Mas eu já admiti ela umas 10 vezes... Isso aqui... Eu não sei o que tá acontecendo... Eu não sei... Mas tudo bem... Vamos lá... Então agora... Diga... Um comentário sobre a rinite... Você tem um jeito de limpar o nariz... Passando água de um lado pra outro... Indiano que chama Lota... Pra mim diminuiu muito a rinite usando isso... Ah... Legal... Olha... Se você procurar Lota... L-O-T-A... Você vai achar os... Parece uma chaleirinha que você põe no nariz... Aí você põe... Ah... Essas águas higienizadas que a gente compra em farmácia... E passa... Sabe que a gente usa aqui em casa né... Marcelo... A gente usa isso aí... Minha filha usa... É... Tem até um... Agora vende também um... Eles adaptaram né... Esse Lota é um... Veio do oriente né... Veio da Índia... Da Índia né... E aí como... Como os bons ocidentais... A gente já criou um mecanismo... Existe um negócio que você compra na farmácia... Eu... Que parece um... É um negócio assim mesmo... Só que... Aí você põe no nariz assim... Aperta... Né... Faz um... A gente usa bastante... Olha... E vou te falar que você tem razão... Porque... Limpa... Ajuda muito... A gente faz isso direto aqui... Obrigado pela sua contribuição... E já respondeu a Luciana né... Procura... Ou o Lota... Que é essa chaleirinha... Ou essa coisa aí... Que tem na farmácia aí... Que você puxa assim... Tá bom... Muito bem... Bom... Então vamos inspirar... E soltar um grande suspiro... Assim ó... Mais uma vez... Assim... Vamos inspirar bem... Encher o pulmão de ar... Mais uma vez... Isso... Vamos começando... A integrar a respiração... Com a voz... Né... Esse som primordial... Aqui... Sabe que a gente controla... Né... Essa respiração... Então vou mostrar pra vocês... Como é que a gente pode... Controlar... O fluxo aéreo... Tá... Vamos inspirar... E soltar... A voz... Com um longo... S... Assim... Olha... O objetivo desse exercício é... Manter um fluxo aéreo contínuo... Semi... Ocluído... Né... Semi... Bloqueado... Por conta desse S... Que a gente usa muito pra cantar... E pra também... Treinar a respiração... Longa... Sem deixar... Quando o ar estiver acabando... Para... Não deixa entrar naquela zona de... 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 Vou morrer... Ficar azul... Sabe... Fica... Né... Então vamos... Treine aí em casa... Olha... Abram as intercostais... E soltem... E aí tentem manter as intercostais abertas... Enquanto esse fluxo vai pra suave... Quanto que você... Tudo bem aí, Carlos? Você tá conseguindo acompanhar, né? Você tá... Tudo bem, tudo bem comigo... Tudo bem... Tudo bem... Qualquer coisa levanta a mão... Tudo bem... Agora nós vamos... Vou mostrar pra vocês uma outra forma... De... Se colocar a respiração, tá? Que é... O objetivo é vocês perceberem dentro de vocês... Como é que as coisas estão funcionando, tá? Então essa forma é a forma que eu falei de... Inspirar pelas laterais, né? Sentir o ar entrando... E uma saída suave do ar... Existe uma forma de você... Colocar isso com mais punch... Mais força, tá? Pra quê? Pra que ela... Pra aqueles momentos que você precisa requisitar... A musculatura... Da voz com mais força, tá? E pra que vocês sintam isso... É... O seguinte exercício... Vamos... Vamos até pôr a mãozinha assim... Naquela... Na altura do diafragma... Como eu tinha explicado... Terminou aqui a... A... O externo aqui, né? A gente coloca assim... Vamos encher o ar... Dos pulmões... Bem... E vamos fazer... Soltar o ar bem rápido e forte com... Assim, ó... Mostrar, tá? Assoprar uma vela... Tô apagando uma vela... De... Do meu aniversário aqui... 51 velas... Ha... 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 Perceberam a tensão? Ha... Ha... Que o seu corpo... Ele... Fechou... Um... Um... de se expandir e de se manter, esse é um movimento de fechar e tensionar, tá, é bom vocês terem esses controles da voz, se acostumar a isso, porque muitas vezes a gente vai usar isso, para falar com mais potência, ou cantar, ou precisou falar mais forte, mais firme, entendeu, você tem que ter esse movimento, e esse movimento você adquire ele, você tem, né, uma boa dica é pensar que o umbigo está entrando para as costelas, está afundando, então quando você aperta o umbigo, para dentro, assim, ó, ele ajuda nessa sustentação, então toda vez que a gente pensar que a gente precisa usar um pouco mais a voz, com mais volume, mais intensidade, a gente pode pensar em colher o umbigo, sabe, colhe o umbigo, bota o umbigo para dentro, faz esse movimento, assim, coisa leve, eu estou exagerando aqui, né, vocês talvez estejam aí pela primeira vez até sem muito controle, mas façam exageradamente para que vocês tenham aquela noção, porque não precisa de tudo isso, na verdade, né, mas é só para vocês terem a noção do movimento, tá bom, tranquilo até aí? Sim, então legal, então vamos, é, então agora vamos falar de, eu estou, a ideia, eu estou correndo um pouquinho, mas a gente vai falar de tudo, tá, depois numa próxima a gente explora melhor, estamos experimentando aqui, estou experimentando com vocês esse formato online aqui nessa, dessa oficina, né, então, é, bom, então agora nós vamos falar de vibração, ressonância e voz, né, que é o objetivo aqui, a gente vibra, tudo na natureza vibra, o nosso corpo vibra, né, as nossas palavras vibram, enfim, nossa voz vibra, tudo, então tudo começa com a vibração, e a gente, a gente, a gente é projetado, a nossa voz quando nasce aqui na laringe, aqui dentro, ela é pequenininha, ela tem um sonzinho assim de, ela é quase inaudível, a gente tem um aparato aqui, tá, que foi criado para isso, para amplificar esse som, para colocar esse som em ressonância com o mundo, tá, então só para, eu esqueci de falar, né, é que dentro da laringe tem uma, tem as nossas pregas vocais, né, elas, elas ficam assim, nessa altura, elas ficam aqui, aqui dentro, né, elas abrem, elas fecham, é, é, a gente chama de glote, tá, então quando o ar passa, pelo meio, quando a gente respira, a nossa, a nossa prega vocal, ela abre assim, ó, botar um videozinho, peraí, mais fácil, eu acho, mais didático, rapidinho aqui, botar aqui, eu deixei um videozinho, onde está, eu fechei? Estão vendo a minha tela? Sim. Tá, olha aqui, ó, consegue ver? Prazer, essa aqui, eu cortei a sua cabeça, você está olhando a sua laringe de cima, tá bom? Então, aqui no meio, vocês vão ver as pregas vocais, né, que a gente chama de cordas vocais, tá, a nossa boca, ela está aqui embaixo da tela, para vocês terem ideia, tá bom? Então, é, e aqui está a epiglote, e olha só, quando a gente, olha como é que elas funcionam, isso aqui é o ar passando pelo meio das pregas vocais, então quando a gente inspira, elas se abrem, ó, elas estão aqui, lá no fundo, elas estão, se abrem, quando a gente vai falar, elas se fecham, e o ar faz uma força aqui, uma pressão embaixo delas, essa pressão, que vocês estão vendo agora, olha, aqui a nossa traqueia, o ar está subindo, tá vendo? Essa pressão faz com que as pregas vibrem, façam esse movimento aqui que vocês estão vendo na tela, certo? E aí, a gente tem a voz, o som, né, aquela, esse som aqui, como eu falei, ele é muito feio, muito pequenininho, E aí, vamos preparar aqui agora, a apresentação, pronto, deixa eu voltar aqui para vocês, só tem, então a gente tem todo um aparato aqui, acima da glote, que nós usamos para aumentar essa ação, vibrar, reverberar, certo? Então vamos fazer uma experiência aí, inspirem e eu quero que vocês soltem o ar com a letra J, assim, ó, E percebam, onde vibra, o que coça, se coçar, né, se fizer alguma coisa, eu já tive uma coceirinha aqui já, No tom mais confortável para vocês, tá? Que seja confortável, de maneira suave, tá? Pode ser, para as boneiras pode ser... Agora façam, tudo bem até aí? Agora vamos mudar para a letra G Será que tem diferença do J? Perceba como o lábio dá uma puxadinha para frente, para fazer o J? Porque tudo, a boca, os lábios, os dentes, a mantíbula, o fundo da laringe, o fundo da boca, lá na campainha, tudo colabora para a gente fazer essas articulações do som V Faço a mesma coisa com a letra V Ou Cada consoante, ela articula a gente de um jeito diferente Agora vamos fazer o CH A gente já fez o FU naquela hora, né, vamos fazer o S de novo, olha, só para vocês verem Vamos mudar para o X A gente não consegue fazer, olha como é que vira Olá, Vânia É minha mãe que veio prestigiar também Família unida Eles estão em algum momento aí Vamos ver Obrigado O X E o FU 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 Lembra que o FU não é o FU É um FU 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 Então façam assim, olha Inspirem e soltem assim S FU 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 Então cada vez que vai só, olha, S Inspira Podem respirar pela boca S S FU 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 Perceberam? Agora vocês estão unindo a respiração com um pouco da ressonância, tá? Vamos passar adiante Eu percebi que o som sai muito só aqui Esse som sai aqui, esse som, né, fica ativo A língua treme um pouquinho, não vem daqui, é só aqui Exatamente O ar passa por aí e quando você articula pra fazer o X Ele modifica as estruturas E produz a nota Né? Senão ia ser só um Né? X Certo? Agora vamos fazer um M E vamos prestar atenção agora Como o M, ele expande as coisas, tá? Então vamos fazer O M, ele expandiu, né? O M, ele vibra lá dentro Aqui, vira, né? Ou Agora vamos trazer Vamos fazer o seguinte movimento Tanto os homens quanto as mulheres Vamos fazer assim, ó Dá uma aumentada no fluxo aéreo Lembra apertar o umbiguinho? Ou Começar suavezinho Trazer aqui pra frente Estão conseguindo fazer? Conseguiram sair lá de trás? E agora a gente vai expandir esse som Abrir a boca e fazer assim Um A enorme Espero que todos possam fazer aqui nesse horário Assim, ó Não esquece de inspirar e apertar o umbigo, tá? Está conseguindo, Marcelo? Carlos? Tranquilo aí? Sim Tudo bem conosco? Tudo bem Então Tá bem E agora vamos transformar esse Má em Ê Assim, ó Má Ê Vamos abrindo um sorriso O fluxo aéreo tem que ser assim Nós estamos pensando que o ar vai entrar Vai passar aqui E vai apontar pra frente Então, assim, ó Má Ê Você quer mandar o Ê aqui pra mim? Às vezes dá a sensação de espirro, né? Mas é normal Vocês estão mexendo em umas estruturas que não estão mexidas no dia a dia Joga o Ê aqui pra mim Má Ê Senta aqui na frente Comecei a projeta Isso, assim mesmo Tem essa A comissura labial Que é o sorrisinho Ele tem que aparecer pra que o Ê apareça E a sua voz cresça Muito bem Então, beleza Consegue ver o teclado? Sim Sim, não? Sim Então, nós vamos fazer assim, ó Uma brincadeirinha assim, ó Com a voz bem suavezinha Passam aí Tente fazer uma voz bem suavezinha Quando você está pra mim a voz bem suavezinha Eu vou fazer um teclado E vamos fazer assim, ó Потом você está gravando Vamos fazer assim, ó uschinha Vamos fazer então, ó Amém. Bem sozinho. Amém. 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 Então. Sobe suave. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Amém. Amém. Oi. 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 Vamos dar para o suave. Aperta o umbigo e vai. Oi. 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 E aí, como foi para vocês isso? Me fala aí. Tranquilo. Estou começando a cantar, né? Aqui um pouquinho. Ainda bem que está no mudo, que você não está ouvindo. Para a rachada. Você sabe que eu pensei em pedir para vocês ligarem o microfone só para escutar o caos, assim, aquela coisa toda. Melhor deixar no mudo. Legal. Bom, então, vocês tiveram aqui um pouquinho, né? Em contato com vocês, um pouquinho da voz, de como a gente coloca a voz, de como a gente pode usar a voz, de como a gente pode usar a voz, ressonância. E eu queria, também, já caminhando aí para o nosso, para não passar muito do horário que a gente prometeu, apesar de eu ter atrasado um pouquinho. Mas, eu queria que vocês, agora, aí, a música, ela traz emoções. A música, ela nos traz. Ela conversa com quem nós somos, com quem, né? A gente teve essa experiência. E eu gostaria que vocês pensassem aí numa música... Antes disso, eu gostaria que vocês pensassem num momento feliz da vida de vocês. Nesse momento. Um momento que vocês tenham... Ou um momento de gratidão. Um momento que vocês... Ou um... Vocês... Aí, na casa de vocês... Conseguiram? Pensem nesse momento feliz. Pode ser recente. Pode ser... Né? Passado. E aí, eu quero que vocês tragam esse momento para agora. Para o momento presente, tá? E fiquem só com a sensação. Agora, esqueçam o momento e fiquem com... A sensação de que esse momento feliz... Está trazendo para vocês, agora. A gente vai ampliar agora, tá? Vou ligar um botãozinho aqui, ó. E a gente vai ampliar essa sensação, o máximo que a gente puder. Tá? E vamos... Agora, vamos tentar imaginar uma música para isso? Que música que traz... Essa lembrança, essa sensação de felicidade para vocês aí? Aleluia, de Leonard Cohen. Ah! Tá aqui. Eu ia pedir para vocês escreverem aqui no chat. Peraí. Deixa eu achar aqui. Onde está o chat? Sou meio... Aqui, achei o chat. Aleluia. Ah, eu lembrei da música do J-Quest. Aqui só se leva o amor. Pô. Eu não sei como é que fala Cohen, tá? Marcelo. C-O-H-E-N. T-O-H-E-N. C. Ah, C-O-H-E-N. É, C-O-H-E-N. Ah, Leonard Cohen. Ah, legal. J-Quest. Qual a música? Daqui só se leva o amor. Você, Carlos. E você, Aldo? Tá aparecendo aqui no chat, né? Uma valsa vienesa. Da Nubia Sul. Ou, por exemplo, Os Patinadores. Os Patinadores. Todos são muito belas. Tá. Os Patinadores. Valsa vienesa, né? Dá para conhecer pelo YouTube. É, então. Eu vou... E a Audrey, conseguiu pensar? Ah, ela escreveu aqui. Rap. Rap. Pharrell Williams. Legal. Legal. Vamos conhecer. Então, vamos pegar essa sensação aí. Eu quero que vocês cantem um pedacinho dessa música aí. Vocês. Ou, ou, cantarolem. Faz aquele, ou, ou, né? Vamos vivenciar essa... Eu posso pôr aqui também. Peraí. Essa música é linda, né? Linda com 500 regravações. Cada um com uma emoção de quem... É verdade. De quem canta. Então, vamos colocar um trechinho de cada música para a gente cantar. E encerrar aqui. Vou compartilhar a minha tela aqui. É essa aí. Dá para ouvir? O som não está chegando. Não está chegando para vocês? Não, precisa aumentar o som. É, eu não sei por que me proibiram de aumentar o som aqui. Não sei. O que aconteceu aqui na... Tá vendo aqui, ó? Uhum. Ah, agora foi. É, eu não sei por que me proibiram de aumentar o som aqui. É, eu não sei por que me proibiram de aumentar o som aqui. Sim, composing. Aleluia. 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 um salmo ele trabalhou isso em cima de um salmo mas a emoção é muito grande muito grande né excelente vamos por aqui deixa eu acessar o chat aqui, fala pra mim Carlos que é eu, por favor a música que você escolheu que vamos procurar aqui pra pessoal ouvir cantar lá em cima essa música, eu não estava sabendo o que era perguntado eu posso no caso alguma canção sertaneja argentina então, se quiser canta um pouquinho diga então o que eu acho aqui ou você canta aí? não, não, eu posso cantar rapidinho uma claro improvisação momento cara o que aqui? Felicidade tudo bem, rapidinho porque no engrasso os ejes me dizem abandonado eu quero me gusta ah, um minuto porque no engrasso os ejes me dizem abandonado a mim me gusta que suenen me gusta ouir os chirriar os ejes de minha carreta nunca os vou e a engrasso depois tenho que me atualizar estou um pouco afastado não tem problema o que quer dizer chirriar chirriar é quando essas velhas carretas de Minas Gerais do interior que não foram nunca engraxadas então vira viu quando uma roda contra a outra com o eixo de metal legal isso é chirriar que é aquela coisa um contra o outro essas antigas carretas carroças quando não leva graça então um ferro contra um metal contra o outro dá ruidinho que legal traz lembranças para você que bom bacana vamos lá Luciana Jota Quest fala aí por favor de novo que eu estou longe do chat agora daqui só se leva o amor daqui só se leva o amor vou pôr até com a letra aqui para a gente cantar junto um pedacinho viver tudo que a vida tem pra te dar saber 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 qualquer segundo tudo pode mudar fazer sem esperar nada em troca correr sem se desviar da rota acreditar no sorriso e não se dar por vencido e aí legal né uma letra bonita ah é uma eu acho que nem é é uma letra é uma um exemplo é um hino é um hino aqui happy pharrell vamos lá vamos cantar junto aqui essa essa todo mundo conhece hein haha haha it might seem crazy what I'm about to say sunshine she's here you can take a break come I'm a hot air balloon that could go to space with the air like I don't care baby by the way because I'm happy clap along if you feel like a room without a roof because I'm happy clap along if you feel like happiness is the truth because I'm happy clap along if you know what happiness is you because I'm happy clap along if you feel like that's what you want to do haha é isso aí essas músicas elas nos trazem né lembranças algo feliz que bacana bom gente queria agradecer então espero que vocês tenham gostado dessa experiência vamos pensar aí eu tô pensando que vim trazer isso pro presencial porque é mais legal assim todo mundo canta e dança né clap along mas espero que eu tenha trazido algumas coisas bacanas pra vocês tá bom Carlos obrigado mais uma vez muito obrigado eu fico muito feliz com a sua presença Audrey aqui espero que tenha matado a sua curiosidade que a gente possa de repente levar isso pra outros lugares né se você curtiu a ideia Lu valeu obrigado pela força né sempre é que como eu moro em Jundiaí então aí também não dá pra eu ir fazer o presencial né por isso que é legal essa 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 plataforma online que aí a gente dá pra acompanhar e aprender um pouquinho né de de voz de cantar aqui pelo pelo Rede 60 a ideia é fazer mais vezes isso tá trazer os temas é trabalhar cada cada vez um tema diferente um enfim o que eu fiz o Marcelo teve que sair então obrigado Marcelo vocês querem dizer alguma coisa? tudo bem continuam felizes é que cada vez eu percebo que o dom da voz tá só com você não 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 é isso não que aqui o dom da voz não tá certo não não pensa assim não sabe por quê? porque por trás do todo suposto dom tem uma coisa que chama persistência a gente é nosso corpo ele é muito plástico nosso corpo ele nosso cérebro né ele ele aprende as coisas não importa a idade não é Carlos? diz aí você que tava com sede de aprender sempre sempre e não há e não há nada que a nossa plasticidade neural não faça para o nosso nosso corpo então assim é uma questão de persistir tá que a gente pode ter uma habilidade né é até aproveitar a Alder aqui a gente pode por exemplo a gente pode ter uma habilidade para falar inglês para aprender uma língua não é mesmo? não é assim e e outras pessoas não tem tanta habilidade mas não quer dizer que é um dom ganho né assim divino a pessoa se ela treinar começar né se interessar focar tudo aquilo que a gente põe em foco cresce né então eu só tô um pouquinho mais nesse focado nesse caminho um pouco mais e aí e pra mim enfim é muito fico muito feliz tá passando isso pra vocês porque aí esse é meu eu né eu fico muito feliz nesse momento de tá aí passando isso pra vocês tá bom? então espero que vocês tenham gostado e até a próxima obrigado a vocês viu? muito obrigado muito bom excelente obrigado Danilo obrigado viu Alder então até uma próxima fiquem ligados aí a gente vai fazer excelente excelente tchau tchau até até tchau tchau boa noite a todos tchau